Fim dado o prazo para que chapas possam concorrer às próximas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, nós tivemos o resultado de cinco chapas que foram inscritas, três no último dia do prazo. Essas três chapas que foram inscritas neste último dia estão sendo encabeçadas pelo atual presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, e pelos advogados Samara Brauna e também pelo advogado Aldenor Rebouças. Antes disso, quem já havia homologado a chapa para concorrer a essas eleições foram os advogados Mozart Baldez e Carlos Brissac. De acordo com uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Econométrica, advogados que participaram dessa entrevista disseram, em grande maioria, que consideram a atual gestão ou boa ou ótima. Esse percentual que considera isso chegou a 46,7%. Já um total de 38,3% consideram a atual gestão regular. Isso leva a crer que há uma possibilidade muito grande da atual gestão conseguir uma reeleição rumo à presidência da Ordem dos Advogados. A eleição está marcada para o dia 23 de novembro. João Carvalho Júnior para o Maranhão Acontece.